Estava a falar da prospeção, uma daquelas seis competências de prospeitar, convidar, apresentar, acompanhar, patrocidar e treinar. A prospeção é fundamental ter prospeção de qualidade, não é? Mas também é preciso saber convidar da forma correta. O convite, a forma de fazer o convite é muito interessante. Há formas que funcionam muito bem, há formas que não funcionam a grande coisa. As formas que funcionam melhor são as mais curtas, ok? E que são mais objetivas. Se você se estender muito no seu convite, significa que você está a tentar convencer. Um convite não é uma página de venda de produto. É um convite. O importante é saber convidar para quê? Para quê é que vai convidar a pessoa? Você vai convidar a pessoa no âmbito do acompanhamento. Vai convidar a pessoa para a pessoa dar o passo seguinte, de acordo com o estado de informação que ela se encontra. Então se a pessoa se inscreveu agora no seu site, por exemplo no Magnet System, você não vai convidá-lo para uma grande convenção do seu marketing de rede. Não faz sentido, a pessoa nem está a ir para isso. Então o convite tem que ser adequado às circunstâncias em que a pessoa se encontra. Este segredo e muitos outros são aqueles que eu vou desvendar depois no plano de mudar de pino. Para trabalhar consigo. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.